Fala galera, beleza? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra você o passo a passo de como você usar o Waze. É isso aí. Se você não sabe, não faz a mínima ideia de como usar esse aplicativo de navegação, ele é um aplicativo de GPS de navegação que você vai usar aí pra ir pra algum lugar, né? Já tô te adiantando aqui como que funciona o Waze. Você vai usar pra ir pra algum lugar, seja de carro, seja de moto ou algum outro meio de transporte e você vai usar ele pra que ele possa te guiar aí pelas estradas, ruas e tudo mais. Ou chegar até um ponto determinado que você quer ir. De repente, por exemplo, você quer ir até um shopping aí, você tá numa viagem, numa cidade e não sabe como chegar até esse shopping. O Waze pode te ajudar com relação a essa questão. E eu vou mostrar se você nunca usou o Waze, né? Se você nunca usou, Sérgio, eu não sei como usar. Eu vou começar do zero aqui, inclusive vou instalar nesse celular aqui agora e vou mostrar pra você como iniciar a navegação nesse aplicativo. Então, você vai ficar sabendo exatamente como usar pra que você não fique perdido aí, né? Sem saber chegar nos lugares, beleza? Então, vamos pro vídeo que tá muito bacana. E bora! Bom, pessoal, e antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra fortalecer pra que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aí pra vocês. Beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Vamos lá, então. Eu vou começar do início aqui, vamos instalar o Waze. Você já vai ver aqui como que está, olha. Entra aí na sua Play Store ou na sua loja de aplicativos. Coloca aqui, ó. W-A-Z-E. Tá aqui, olha. Waze. Vamos encontrar. Olha ele aqui, olha. Você vê que ainda não tá instalado no meu celular, mas eu vou instalar ele aqui agora. Vamos instalar ele aí. Bom, pessoal, uma vez instalado aqui, tá vendo aqui, olha. Já tá. Vamos abrir ele pra começar o passo a passo. Como eu falei pra vocês, é como se a gente fosse usar. E, na verdade, a gente vai usar pela primeira vez. Lógico que eu já usei anteriormente, então, sim, eu já conheço o aplicativo. Mas vamos lá, olha. Vou clicar aqui em abrir pra que ele possa iniciar aqui, né, as configurações dele. Então, olha, a primeira coisa que ele colocou aí, ó, para usar o Waze, ative a localização do dispositivo. Então, isso é muito importante, às vezes, pessoal, o pessoal, às vezes, não tá conseguindo usar simplesmente porque a localização está desligada, tá vendo, olha. Minha localização aqui está desativada. Eu vou ativar ela aqui agora. Então, observe isso aí, que pode ser a sua dúvida, tá. De repente, você não tava conseguindo com isso. Então, olha, já vou ativar aqui a localização. Depois ele pede aqui, ó, deixa o Waze acessar a sua localização exata e tal. Então, vamos embora, ó. Clique em continuar. E aí, aqui, olha, você vai dando permissão, tá. Por exemplo, ele quer a permissão para acessar a sua localização, aquela que a gente acabou de ligar, tá. Então, olha, vou escolher aqui, ó, durante o uso do app. E aqui, pessoal, ele já tá aqui, olha, configurando o aplicativo, tá, ó. Saiba a hora de sair de casa, tá. Ele vai te dar algumas informações aqui que podem te ajudar no futuro aí. Então, vamos começar exatamente por aqui, ó. Primeiros passos aqui, olha. Ele já entrou aqui na configuração. E aqui, pessoal, ele pede para você colocar uma conta. Isso aqui é bom. Por que isso aqui é bom, pessoal? Para que você possa começar a salvar aí a sua movimentação. Por exemplo, você pode cadastrar aí a sua residência para que fique mais fácil de você ir para a sua casa, de onde você estiver, seu local de trabalho e muito mais, tá. Então, olha, eu vou cadastrar aqui com o Google, ok? Olha, cadastrar com o Google. O que vai acontecer? Ele vai pedir para eu escolher uma conta aqui, né, do Google. Então, eu vou escolher uma. De repente, você só vai ter uma. Eu vou escolher essa aqui, olha. Pronto, pessoal. Conta. Espera aí que ele saiu aqui. Pronto, pessoal. Conta cadastrada. Ele retornou aqui a tela inicial e ele fala aqui, ó. Ficou mais fácil enviar alertas e tal. Alguma informação aí, né. Mas aqui, pessoal, olha. Logo na tela de entrada, se você observar, ele já tem aqui, olha, para você configurar o seu endereço da sua casa. Isso aqui vai facilitar, como eu falei, para que você possa ir para a sua casa apenas com um toque, tá. Você configurando isso aqui, o seu endereço ou até mesmo do trabalho, aonde você estiver, você vai dar um toque e ele vai montar aqui a rota para que você vá para esse endereço, tá. Se vocês quiserem, fala aí nos comentários que eu faço um vídeo mostrando como cadastrar o seu endereço da sua casa, do seu trabalho ou alguma outra coisa, tá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, a gente já cadastrou, colocou a conta, tá legalzinho. E agora, como que a gente vai usar isso aí? Aqui, pessoal, olha, no mapa, você já pode ver os arredores de onde você está. Por exemplo, olha, tá vendo? Aqui eu estou num local e tal. Se eu vier com os dois dedos aqui, olha, e fizer isso aqui, olha como o mapa está mostrando, tá vendo, olha? Inclusive, outros Wazers aqui, tá, esses aqui são usuários, pessoal, olha. Esses bonequinhos aqui, olha, são todos usuários do Wazer que estão se movendo aí, indo para algum lugar, tá. Então, olha, então se eu fizer isso aqui, olha, então vamos supor que você está num hotel aí, num local, e quer ver aí os arredores, você pode ver aqui, olha, tá vendo? Você pode ver, você pode ir fazendo isso aqui, olha, tá vendo, olha? Você pode ver o mapa aí, enfim, tudo que tem próximo de você e tudo mais. Então, você vê que é bem simples, tá, tá vendo? Então, você pode ver o que tem aqui do lado e tal. Ele mostra até onde tem, por exemplo, o radar, olha, igual nessa avenida aqui tem um radar, tá vendo, olha? Isso é importante também aí do Waze, tá? Sérgio, aí como que eu faço para ir para o lugar? Então, aqui, olha, assim que você entra no aplicativo do Waze, quando você entrar vai estar assim. Eu vou até sair aqui e vou entrar, olha, eu vou tirar ele aqui e aí nós vamos entrar novamente nele, tá? Vamos abrir. Então, depois que você instalou, colocou sua conta, quando você abrir, ele vai abrir desse modo aqui, tá vendo, olha? E aqui, pessoal, olha, para onde? É aqui que você vai colocar o local para onde você vai. Que pode ser, você pode escrever aqui, por exemplo, ou até mesmo falar por voz, tá? Você pode colocar aqui o... Inclusive, já está aqui o endereço de casa, tá vendo, olha? E também de trabalho. Isso que eu falei para você, tá vendo, olha? Quando você configura, vamos supor, se eu quiser ir para o trabalho agora, eu vou dar um clique aqui, olha, ele vai montar a rota. Se vocês querem ver, eu vou dar um toque, olha, porque já está configurado, ok? Então, ele já mostra aqui, olha, como que está o perímetro, né? O meu trajeto, quanto tempo que vai demorar para chegar lá, ok? Então, você vê que é bem tranquilo, tá? Mas vamos voltar aqui. Espera aí. Deixa eu sair dessa navegação. Deixa eu parar aqui, olha. E vamos... O que eu vou mostrar para vocês aqui é... Para você colocar um endereço ou um local que você vá. Tá, Sérgio, eu acabei de entrar no aplicativo e quero ir para um lugar. Tá, vamos supor, se você já tiver o nome da rua, pessoal, você vai simplesmente digitar aqui, olha. Você vai digitar o nome da rua aqui. Vamos supor que eu vou para essa rua, ó. Rua Sava Sava E aí, vamos supor que é para o número 51. Está vendo que ele já encontrou? Olha, Rua Sava 51. É sempre bom você confirmar. Isso é importante, tá? Se a rua que você colocou, é importante você saber o bairro, pessoal. Então, por exemplo, ó, Sacomã. Então, eu tenho certeza que é nesse bairro. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu já vi pessoas colocando o endereço no Waze ou até mesmo no Google Maps. E aí, ela não observa. E, de repente, o Waze ou o Google Maps ou algum outro GPS aí, ele acabou encontrando primeiro uma mesma rua, só que ela fica em outro bairro, né? Então, a pessoa clicou e começa a dirigir. Quando vai ver, ela foi para um local que não é o local que ela precisaria ir. Então, olha, quando você pegar o endereço com alguém, observa sempre o bairro, tá? Porque quando você vier no Waze, você que está começando, tá? O pessoal que já usa há muito tempo, eles já sabem disso. Observa sempre se é o mesmo bairro. Vamos supor, você colocou aqui o nome da rua ou avenida ou alguma coisa assim. E não é o mesmo bairro, então você volta a pesquisar de novo para encontrar o bairro que, de fato, você necessita, tá? Para você não ter problema. Então, olha, mas encontrou aqui o local que você quer e você dá um toque nele. Você dá um toque que ele vai calcular a rota, por exemplo. Aqui ele já calculou, olha. Ele já calculou. Ele já coloca aqui para sair agora ou sair depois. Vou colocar sair depois porque eu vou mostrar... Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Quero mostrar os detalhes para vocês, tá? Deixa eu voltar. Olha, aqui, pessoal, por exemplo, ele já mostra para você todo o trajeto que você precisa fazer para chegar até o local que você quer, que no meu caso é esse aqui, tá vendo? Aqui é para onde eu vou. E ele já mostra também algumas coisas interessantes que você vai encontrar no caminho. Por exemplo, próximo de onde eu vou tem aqui provavelmente uma viatura de polícia, alguma coisa. Tem um policiamento aqui, tá? Então, ele mostra esses detalhes também, tá? Às vezes pode ser até blitz, tá? Acho que não porque essa rua aqui, eu conheço esse bairro, provavelmente não seja blitz, mas deve ter uma viatura lá por algum motivo, né? Mas ele mostra aí, olha, todo o seu caminho. Sérgio, eu preciso ficar observando todo o meu caminho? Não, ele já encontrou o local que você vai, você simplesmente coloca ir agora. Ou se você não quiser colocar ele mesmo, como você viu no início. Ah, e ele já mostra aqui também, olha, o tempo que vai demorar para você chegar lá, olha, 25 minutos, nesse caso aqui. A quilometragem, tá vendo? Olha, 18 km. E ele mostra também os detalhes aqui, olha. Por exemplo, tem polícia no perímetro, né? Até chegar lá. E tem um perigo, né? Esse perigo pode ser um acidente ou uma via que está em... É... como é que fala? Está em obras. Eu acho que é isso aqui, tá vendo? Tem uma obrinha aqui, mas esses são detalhes, tá? Você coloca ir agora. Colocou ir agora, pessoal? O que vai acontecer? Ele vai aqui, olha, iniciar a navegação. No caso, você vai estar aí no seu carro, na sua moto, alguma coisa assim. Você vai começar a andar. E aí, pessoal, qualquer coisa, depois eu até mostro um vídeo para vocês, ele navegando, tá? Navegando, o que eu falo é você vai se movimentando aí com o carro, moto ou alguma coisa. Ele vai aqui, olha, avançando no perímetro aqui, que é o seu... a sua rota, tá? Então, você vai avançando, vai avançando. E no decorrer do trajeto, ele vai te falando, tá? Por exemplo, olha. Chegando aqui embaixo, ele vai falar a vira direita, né? É depois aqui, após a rotatória, pegue a terceira saída. Olha, 1, 2, 3, entendeu? Então, fica de olho nesses detalhes para que você não fique se perdendo aí, né? E tendo que refazer a rota. Ah, Sérgio, e se eu chegar num ponto desse aí? Por exemplo, se eu chegar aqui na rotatória, né? Aqui é uma rotatória, né? Se eu chegar aí na rotatória e ao invés de entrar na terceira, entrar na segunda. Fique tranquilo, pessoal. Lógico, é bom você observar para não ficar errando a rota. Porque você pode, de repente, pegar uma via aí que você vai rodar muito mais do que você deveria ou precisaria. Mas se você, por exemplo, chegando aqui, ao invés de passar direto aqui, você entrou aqui, fique tranquilo que o próprio Waze, sem você fazer nada, não precisa apertar em nada, ele vai refazer a rota. E o que seria isso? Ele vai aqui, vamos supor que você entrou aqui ao invés de entrar aqui, né? Ele vai ver aqui um local que você possa retornar ou de algum modo que você também consiga. Ele vai refazer a rota, tá? Esse é o nome, tá? Então, pessoal, eu acho que a inicialização, a Waze, é isso, tá? Basicamente é isso. Aqui, olha, só para você saber, eu vou sair aqui, ó. Vou sair da navegação, você clica aqui, olha. Ah, e você entrando aqui também, olha. Vamos supor que você parou aí num farol, num semáforo, e quer ver os detalhes da sua rota que você está indo. Você clica aqui em geral, olha, e aí, deixa eu voltar aqui. Ele mostra alguns detalhes também, mas na verdade, olha, eu vou voltar aqui, coloco aqui para ele voltar, olha, e vou desligar, que eu vou mostrar para vocês aqui um outro modo de pesquisa, olha. Vou melhor, cancelar, deixa eu só parar. Na verdade, eu preciso parar, tem que clicar aqui nesse ponto, olha, e clicar em parar, para ele parar essa, como que eu falo, essa rota aí. E vamos supor que você fosse para um shopping, você pode também, ou um hotel, tá? Inclusive, vou até colocar um hotel que tem aqui na região que eu estou. Você não precisa exatamente só colocar o nome da rua, avenida ou coisa do tipo. Você pode também colocar o nome de um local, tá? Por exemplo, vamos supor que eu vou para um hotel, é o Hotel Ibs, aqui da minha cidade, né, um que tem aqui próximo. Então, eu venho aqui no campo de pesquisa e escrevo aqui, olha, Ibs. Vamos ver se ele já encontra Ibs, está vendo, olha? Você observa que ele já encontrou aqui, olha, né? Então, está aqui, olha, Ibs Hotel, e aí ele já fala aqui o local que ele está, olha. Praça Samuel Sabatini, São Bernardo, que é a cidade que eu estou, tá? E ele já mostra também outras opções próximas, né? Então, está aqui o hotel que eu quero ir, um exemplo. E aqui tem outras opções também, caso eu quisesse ver. Então, olha, eu posso, isso é bom, pessoal, para caso você esteja em um lugar que você não conhece, você pode escrever aí o nome de um hotel, ou eu poderia colocar aqui só hotel, está vendo? Posso vir aqui, vamos supor que eu estou em uma viagem e não conheço a cidade. Eu preciso de um hotel. Eu posso escrever aqui hotel. Ele vai encontrar vários hotéis aqui, olha. Então, é simplesmente eu escolher um que eu queira, tá? Ou até mesmo, ao invés de um hotel, eu preciso ir para um shopping. Então, a mesma coisa, olha, eu vou escrever shopping aqui. Ele vai procurar os shoppings mais próximos. Você observa que ele está dando aqui, olha, vários shoppings, né? Esse é a 3 km e 900 metros. Esse é a 18 km. Esse é a 6 km. Então, ou se você souber o nome do shopping também, como eu falei, você pode pôr o nome do shopping. Vamos supor que eu quero ir para o shopping Metrópole, que é um que tem aqui próximo, né? Metrópole. Eu vou escrever shopping Metrópole aqui, e aí ele vai encontrar esse endereço. Isso serve também para clínicas, hospitais. Pessoal, qualquer lugar que você queira ir, um parque, por exemplo, olha, ver rotas, um parque que você queira ir, é só você escrever que ele vai encontrar, e você vai começar a sua navegação para ir para esse lugar, tá? Então, está aí, pessoal. Fica essa dica aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a esse aplicativo de navegação Waze, é só mandar nos comentários que eu tento ajudar vocês aí, beleza? Então, o vídeo de hoje era esse. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu! Bom, pessoal, lembrando que aí no canal tem várias dicas sobre vários tipos de aplicativos e muita tecnologia para pessoas comuns. Lembrando também que nós temos lá no Instagram também muito conteúdo, conteúdo rápido aí para que você possa também ter várias dicas sobre tecnologia na sua mão. Tamo junto! Valeu!